Nice. É isso. Bem amigos, torcedores da FURIA. Terminou. É a fase do quem ganha avança, quem perde está fora. É isso. Você vai pedir um? Só um para degustar, pega aí. Ah, o anti-deguste. É tipo o Chocomilk. Ah, buguei. Sílvio. O Brasil é money, my friend. Quem quer dinheiro? Bugou. Bugou, moleque. A gente viu a comida e ficou muito na agulha. Bateu a dopamina nele. Vai para lá. Agora é a hora. Me caiu com a pipoca já. Então, porque eu não sei se eu sei o verbo to be em português, tá ligado? Eu do ele e nós vós eles. Ah, isso. Esse é o nosso verbo to be em português. O deles é he, she, eat. Aí tem lá they, eu acho, que é eles, né? Aí tem mais umas paradas que eu esqueci. Mas o he, she, eat é como se fosse eu do ele, entendeu? O eu do ele e nós vós eles. É, mas tipo, eu do ele seria I, you, he, she, eat. Né? É, e tem as conjurações. Seria eu do ele e nós vós eles. Aí tem um i e u que serve tanto para o plural, tanto para o singular. E tem um they, que é plural. Entendeu? They. Ixi. Aí o verbo to be dele aí, ó. Não, e não pode mexer, não. Deu certo até agora. Tem que manter o meio pro... Vai que dá um problema na munheca. Que? Se você que usa muita munheca, ô, ô, ô. Não, eu uso no tempo, não. Dá problema? Ué. O que cego é você, pô. Foi mal, foi mal. Que isso? Que isso, cara? Desandou aí a entrevista, hein? Tira a foto, Vint. Você sabe, eu quero aquela imagem. Abre aqui um pouco, pra gente tipo ficar... Aqui da cinema, aqui, pô. Abre um pouquinho. Faz só aqui, ó. Então vai aqui. Vem, faz assim. Por que você quer tirar a foto? Por causa da fonte, cara. Vai. Que homenagem, coisa linda, meu irmão. Que momento que a gente tá vivendo. Tem que recordar as coisas ali, minha. É. A gente tá aqui na Dinamarca, tem que ter recordação. Três. Vai. O Everett... O Everett o que, cara? Não, só pra... Ué. Você tá cantando essa piada que tem um sapo ali. Nossa, Elimira, tu já tinha saído, cara. Tu já... Já deu dessa piada, cara. Tu já tinha saído, cara. Tu viu o palácio lá. Vê, vê, você atorrou? Quem é que não atorrou ainda hoje aí? Eu já atorrei. Caramba, não atorrei. Do que a gente tá falando? O round do dia. Ó. Aí, Madruga. Sente o clima aí, meu padrinho. Você que é um especialista em... Ó. Filma Madruga, que é o Madruga no Brasil, ele é um dos maiores especialistas de cachorro quente que tem. Eu quero ver o que ele tem a dizer. Ô, tá ligado que esse picles foi dentro da tua boca e voltou, né? Aí. Ô, tá. Seu tempo, ó. Quero uma análise pra galera que tá em casa entender sobre o hot dog daqui do Michael. Salsicha dele, muito boa. Artesanal. Bem diferente. Cebola, crispy. Sentiu o crispy da cebola? Picles, muito bom. Fresquinho. E o pão, bem crocantezinho. Esse galho aqui também, ele dá um... Dá um tchan, né? Dá um tchanzinho a mais. E a nota? Sete e meio. Passou. 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 É 2018. O começo das lives, velho. E aí tava pra lá, tava pra cá. E aí surgiu uma oportunidade, né? Uma negociação. E o Brecht chegou e falou, Gal, vamos pra PEN. Eu falei, quê? Ele falou, vamos pra PEN. Eu falei, quê? Ele falou, a PEN Gaming quer contratar você como streamer da PEN, velho. Olha, visionários. Visionários. E aí, velho Vamp, rolou até o Media Day. Fotos proibidas em mais de 400 países. Só que, na época, a PEN Gaming acabou fechando com o Facebook e eu não fui, velho. Será que mostra essas fotos? Pô, gode essas fotos aí, velho. E pra não falar que é FIC, eu mostro uma. Hashtag pelas fotos, velho. Caramba, velho. Ai, que gode, mano. Cara, Tigrão, pela PEN eu mostro até duas. Vê essa daqui, ó. Vê essa daqui. Ó. Fotos proibidas ao redor do planeta. Caralho, mano. Você tá perigoso nessas fotos aí. Tô perigoso, não tô? Mano, não mexa com ele, mano. Tô perigoso, Tigrão. Tô perigoso, velho. Então, só pra você ver, ó. E a última, que já é muito. Essa aí, ó. Então, se você quiser ver o Meet a Day completo, a PEN vai ter que vencer, velho. Vamos lá, lá. Metade, eu pego daqui, tu pega de lá? Tá. Pera aí, mas vim pra cá. Aí, ó. Pega aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ô, ô, ô. Pode, pode, pode. É. O que é isso? O que é isso? É fulepão, fulepão. Hum, hum. Eita. É. Get out, get out of the day. They don't want to appear. Is it ok? É aí, ó. Ah, acho que eu não tô entendendo em inglês, né? Sorry. No, ok. Ok, porra. I accidentally wanna pee in. No, of course, of course, of course. It's alright. É? E o que que foi pra cá? Conta aí de mim. Pô, não é que ela tava falando em inglês, não. Se o pessoal com essa câmera aí, vamos sair de trás pra... Eu falei, claro, certo. Né? Seu direito. É. Mas meu inglês, ó. Capitano, né? Você tá capitante. Tá capitante. Fala dinamarquês. A Europa é vários países. Nós é só um. Já parou pra pensar nisso? É, então. Nós é muito mais zica. Nós é zica pra caralho, velho. Nós é zica pra caralho, velho. Cara, e as quantidades de pessoas não contam, não? Pô, por isso que a Índia tá mandando muito no CS e no futebol, velho. Por isso que a China tem oito Copa. Vocês são burros pra caralho. Não é possível, tá ligado? Quando é pra desmerecer, vocês arrumam uma desculpa. Quando é pra merecer, vocês arrumam uma desculpa também, tá ligado? Ah, mas Portugal não tem Copa do Mundo porque é pouca gente. Ah, mas não sei o quê tem muita Copa porque é pouca gente. Porra! Não é possível isso daí, não, pô. É, Pocão, quarta vez que resgata sua assinatura na lojinha e não rola. Ué, se você resgatou, vai rolar. Basta você colocar a porra da sua trade link lá. Tu tem que assinar agora, cara? Você acabou de resgatar. Você resgatou agora na lojinha. Faz cinco minutos. Você acha que é o quê, meu amigo? Que é um bote do Apoca? Que vai lá, você resgata ele. Oh, muito obrigado. Calma, cara. Quem ganhar, por exemplo, do Imperial contra a Fúria, pega um call, tá ligado? E do nada a gente tá no playoff, galera. Do nada a gente tá no playoff. A gente nem percebeu e tá no playoff, velho. Aí a gente pega um mouse, que é 3-0, ganha do mouse, vai pra semi e aí também perde, né? Porque também você já tá querendo demais já, né? Semifinal você vai achar ruim? Confia. Um brasileiro, 3-2, pega o mouse 3-0, ganha do mouse, perde a semi. É isso, velho. Pô, também você quer o quê? Ganhar o Major? Você tá maluco? Mas é horrível, porra. Muito bom poder acordar às quatro da manhã pra ouvir suas análises dos jogos e tudo que tá rolando no cenário BR. Se leu até aqui, mamou. E reclamar, mamou de novo. Que bom que as... Obrigado. Obrigado, Deus, pelas mensagens estarem mutadas, velho.